E aí galera, beleza? Aqui foi o Atalho, eu vou trazer pra vocês como está fazendo sua própria textura modificada pelo Android, beleza? Então já quem gosta aí galera de Minecraft, deixa o seu like, inscreva-se no seu canal porque vocês vão ter sua própria textura, beleza galera? A gente está quase no caso de inscrito aí galera, que a gente já ajudou pra estar batendo bem rápido, beleza? Porque vai valer a pena Então é isso galera, sempre no caso de tempo, vamos embora Galera, eu voltei com vocês, então, pra vocês que estão começando aí galera, tá fazendo sua própria textura Vou estar deixando aí na descrição do vídeo, pra vocês estarem baixando o APK Editor Pro e o Pixel Watch, beleza? Vai ser aí na descrição do vídeo, vocês abaixam os dois aplicativos, beleza? Então galera, vocês vão estar clicando aqui ó, em abrir aqui, o APK, beleza? Tá clicando ele aqui Vocês vão estar deixando lá embaixo, porque o seu Minecraft vai ser lá, beleza galera? Aqui Vocês vão estar clicando aqui, em edição simples Aí vocês vão estar clicando aqui, em edição simples galera, vocês vão estar clicando aqui, em accept, beleza? Accept, uma coisa assim Vem desde aqui, vai pra ele Accept, vocês vão clicar aqui Accept, né? Eu não gosto desse pedido, deixa eu falar Vai, que nem sabe desse mal Fique nele, vocês vão clicar aqui em Caramba, velho Eu fiquei que nem falei pra vocês galera Vocês cliquem aqui em ressurspec, beleza? E vocês entram em ressurspec Você clica em vanilla Você desce lá pra baixo galera, que vai ser bem aqui, velho Aqui ó, imagem, beleza? Depois clica em imagem Pronto galera, agora vocês vêm aqui ó E aqui vai ter os itens, os mapas, coisa assim, beleza? Vou estar clicando aqui no item E aqui vai ter todos os itens, galera, beleza? Eu só vou estar multiplicando a espada galera Porque velho, não tô com vontade de estar modificando muitas coisas, beleza? Aqui, vou estar modificando esta espada aqui ó Bem top, beleza? Hoje eu vou estar clicando aqui em galera A gente pensa em um negócio de salvar aqui ó Aqui ó, vamos clicar aqui ó Aqui ó, vamos clicar aqui ó Clica nele e vai ter pressionado essa mensagem aqui ó É, diamante, é, walled, pnz, beleza? Pronto galera, agora vocês vêm Opa, entra aqui no pixel art, beleza galera? Se vocês estão entrando aqui no pixel art Vocês, é, vai ter, entrando aqui ó Essa folha, é, branca aqui Você clica aqui na folha branca Fica na folha branca E você aqui cria essa pasta amarela aqui ó Essa pastinha amarelinha aqui Se vocês descem para baixo Vocês vão estar entrando aqui galera APK Editor, beleza? Se vocês entram em APK Editor Vocês vão estar entrando aqui em Imagem De uma mod, de walled, beleza? E aqui tá a espada galera Quando vocês estão aumentando Pra vocês estão vendo melhor Vocês ficam aqui ó Nessa sete vermelha aqui Nessa duas bolinha amarela E, véi, seria esse negócio aqui galera Não está aumentando, beleza? E só está dando um zoom aqui Beleza, a espada está aqui galera Eu baixei o Minecraft Se a espada vem assim, beleza? Vou deixar a gente que ela está assim galera Porque eu gosto dela assim Eu vou estar uma pintada nela Porque a espada pequena é top, beleza? Essa espada vem grandona né galera Se você vai ver se o Minecraft Essa espada é grande Sim, você clica aqui galera Em lápis Pra você estar apagando Você clica em borraça E você apaga, beleza? Então você quer deixar a sua espada Se eu for deixar a minha assim Eu vou estar reformando a minha mesmo galera Vou pintar a minha de azul Porque é bem top Azul é bem top, beleza? Então, você vai pegar a cor azul que quiser aqui E o lugar mais branco galera Mas, claro Você vai estar colocando essa cor Você vai estar colocando essa cor cara Beleza? Cara Clara Você está colocando a cor clara Beleza? Bem aqui ó Pronto E ali no meio Esse pé ficou mais forte aqui Um pouco mais fortinho Mais escuro Você coloca bem aqui no meio E a cor mais escuro galera Você coloca bem aqui ó A laterais Beleza? Porque é bem importante Você está colocando a laterais aqui Porque esse outro tem isso Beleza? E essa coisa vermelha aqui Eu estou colocando aqui ó Antes que é o cabo Eu vou estar colocando o preto galera O cabo Porque O preto é bem top Pode falar que não é top É muito top galera Olha as vezes Ficou muito bonita a espada Na moral Minha espada ficou sol de bola Vou estar dando uma reforma de enegra Rapidinho Vou estar pegando minha borracha aqui Vou estar pagando isso daqui ó Agora você está assado hein galera Nossa velho Espada bonita E para você estar suavando galera Essa espada sua Você clica aqui ó É Embaixo da borracha Tem essa setinha É vermelhinha aqui ó Durante essa setinha aqui Fica nessa seta vermelha Você clica aqui Na folha Essa folha branca Fica nela E você clica aqui Em 14 de memória galera Esse negócio aqui ó É um negócio de memória galera Beleza? Você clica aqui Que passa e está salvando E você vem aqui embaixo Você clica aqui Em APK Editor de novo Imagem E está aqui galera É que você modificou Beleza? É diamante Eswald Beleza? É Eswald galera É espada Beleza? Eu acho que é inglês Eu acho que é inglês Galera Vocês clica nele E dá um yes De um yes aqui Agora vocês voltam lá Para o APK Editor de outro pro Você clica Na moral velho Você clica aqui ó Em Esse lápis aqui galera Vem aqui na espada Clica nesse lápis aqui E esse é o espada Vai ser aqui galera Modificada Bonitinha Você clica nela E Sua de bola galera Beleza? Eu só não vou estar modificando Muitas coisas Porque o vídeo vai ficar Meio grande Beleza? E você vê galera O que você quer modificar E para você estar modificando Galera Tão bem É Sua madura Vai ter que criar A madura aqui ó A morta Beleza? Aqui que é sua madura Eu não sei se você está Modificando ela Beleza? Não vou deixar sua espada mesmo Porque É porque galera Aqui é só uma ensinação Para você A gente está aprendendo E aí na sua casa galera Você está modificando Você faz o que você quiser Beleza? E para você estar salvando galera Você clica aqui em salvar Aqui embaixo Em salvar Você está clicando em salvar Aqui Pronto Vai estar trabalhando Aqui vai estar demorando Um pouquinho Assim galera Eu gosto de carregar aqui Eu volto com você Beleza? Já carregou aqui E tem que instalar aqui galera E vai enviar você Para esse local Que você quer instalar Pronto Aqui vai demorar um pouquinho galera Eu não sei Eu acho que demorou Um pouquinho um pouquinho De nada Beleza? Mas se eu não gosto Carregar também E instalar Eu volto com você Beleza? Eu entrei aqui no MCPE Vou sair lá Em jogar agora Galera Eu entrei aqui no mundo Agora Agora eu apresento Para vocês galera A minha nova espada Isto mesmo galera Aqui é a espada Que eu modifiquei Ficou bem top Para caramba galera Gostou de bola Então galera Vale a pena você estar Fazendo isso Nessa casa Beleza galera Você está modificando Vale a pena Porque dá bem da hora Galera Beleza? Tá show de bola Vale a pena Quem quer o canal Não esquece de ver se no canal Galera Para você estar ajudando Nós estamos quase mil inscritos Já abri Estou muito perto De mil inscritos Galera Então Se vocês quiserem Estar me ajudando Só me ajudar Beleza? Fica tranquilo Só me ajudar Que eu estou aqui Eu estou aqui galera Assinando vocês Como você está fazendo A textura E beleza Tem muito vídeo Vai estar vindo aí No canal Galera Estou cagando Tão Tão falando Bastante Já galera Estou ficando rouco Toda vez Que estou falando Mas é isso galera Para você gostar De esse vídeo Beleza? O APC Tchau 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 Tchau